Tá indo pra lá, tamo Tem saindo pra lá? Que legal Tamo Ó, Game Night Saudades de morar em São Paulo Aí, Japão, 165 de dinheiro 165 140 na outra É, que você não Você não está jogando com os profissionais Quem? Qual que é a sala? Oito, três, um rei aqui? É, é a mesma O Kanta entrou Cadê o Haruhi? Ele está jantando Boa noite Olá, Kanta Tudo tranquilo com vocês? Tudo supimpa Só com os cagaços Não tá indo E aí 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 Iniciar Ó E aí E aí E aí E aí E aí Eu peguei o livro E aí 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 Lá é horrível pra gente pegar as coisas Por favor não esteja no sótão Achei um osso aqui Antes da escada pro sótão Tem uma sala aberta ali E também tem boneco voodoo num quarto Num quarto com o bebê Com o berço de bebê O sótão tá limpo, não precisa voltar pro sótão Ótimo Quarto com osso, o que você falou Tá limpo já, isso aqui tá tudo limpo, né Tu viu esse último? Sim, mas tu tá entrando de novo só por desencarna É, vou uma garrafa pro chão Tá, ela já tá no chão Tá, então vou tirar uma fácil dela também se quiser Só tem evidência lá em cima Ah, fodeu O que foi? O que foi? É, 7 graus Ela sumeceu por aqui Ela passou por essa sala Voltou pra cá Que calafrio, velho Porque começou a um bagulho no meu fone aqui Sim, 7 graus Ela tá na entrada Ela tá aqui Ela tá aqui na entrada ainda Acho que vai ser aqui mesmo Não, mas é Aqui pode não ser a sala dela Ela pode ser Ela pode estar no chão Tô olhando no chão, mano Tá aqui próximo Não é possível que ela vai sair Pra longe Vamos lá tirar foto lá em cima É, vou 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 tirar foto lá em cima Tem boneco Tem um boneco voodoo E tem osso Como é que será que tá vendo a sanidade? Deve tá na bosta, né, velho Não, tá de boa É, tá de boa Cara, a atividade deu um pico aí, eu acho Agora tá baixo Onde é que tá o osso? A porta aqui de trás tá trancada, viu? Eu peguei uma chave Eu peguei uma chave Se eu for subir no sótão É a sala que tá na frente da escada Na saída da escada ali Tá aberta Ah, apagaram a luz Apagaram a luz? A atividade tá 3 Ah, eu posso acender As luzes aqui em cima As luzes aqui em cima Estavam acesas Pronto Pode acender a luz Ela ligou o forno do meu lado Caio pra 4 A atividade tá 5, hein Cuidado Ele ligou o forno do meu lado Caiu pra 4 3, 2 Eu tô pegando a câmera Vou levar a câmera aí pra dentro Tirei foto Vou jogar o livro aqui na entrada Você tirou do boneco e do osso? Entra o osso Aqui é o osso Aqui é o osso? O rosto está na frente da escada para o solto. Não, o quarto, beleza. Só que a gente não achou o quarto dela, né? Parece que é merda. Vejaram o tabuleiro de Ouija? Ah, você não viu que ela respondeu o tabuleiro de Ouija, né? Estava aqui quando ela respondeu o tabuleiro? Ó, The Orb e Fantasma aí na sala. Aqui na sala. The Orb e Fantasma. The Orb e Fantasma aí eu fiquei a flutar. 4 graus, 3 graus, 5 graus, ela está bem aqui mesmo. MF2. É, The Orb e Fantasma aí então. Eu joguei o livro aí. MF2, quanto deu? Deu menos de 10? Orb e Fantasma, 2. Eu vou jogar uma MF aí. Ele está colocando na frente da câmera. MF2, por enquanto. O posto de alteração não caiu a lenha e o cunho não caiu. Tem que levar o incenso, alguém vai com o incenso lá. E o MF está dando 3 aqui, o MF. Bem na porta. Tenso, eu vou ler mais incenso. A atividade está zero aí. Cara, olha a sanidade de geral mano. O Fefo está com 35, eu estou com 58 e o... E o bagulho começou a mexer. É... É F né, que acende o... Incenso? Eu estou levando cruz aí. É... Era bom a gente tomar uns negocinho né, o cara vai tomar um. Você falou que estava bem embaixo? Foi aí, tem alguém no carro? Eu estou no carro. Foi aí, o objetivo do incenso? Estou vendo. Ah, e vocês foram? Eu tenho que descobrir o fantasma agora. Jennifer Johnson. Tá, por enquanto a gente tem algo fantasma né, você falou. Ah, vocês deixaram a cama desligada time. Hum... Ué, eu vi aí, ó. Passou o Torb aí. Olha, ela mexeu a garrafa de novo. A garrafa de novo. É. Ah, tem que... Quem está com... Spirit Box, levou para lá? Tem Spirit Box lá? Hum hum... Acho que não. Vou levar o motor lá. Ah, e só tem um aqui então, alguém já levou já. Eu tinha levado o livre e o termômetro. Eu vou botar um pouco de sal aí. Vamos ver. Vamos ver. É, quatro, quatro. É, filho. Vá. 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 Eu ia ser de volta Qual o nome dela? Jennifer Jones O nome dela é Jennifer Jennifer Jones ou Can You Talk? Hello Atividade está em zero Can You Talk? Ela falou Ela falou que está atrás de mim Vem fudendo Pode colocar aí Filho de box Poltergeist de Inmer Poltergeist de Inmer Pode ser Poltergeist Poltergeist Ela está muito ativa Poltergeist Precisa de impressão digital Precisa de Tem que desligar a fonte de luz Está desligada né Imer precisa de temperatura baixa Temperatura não estava congelante É Minha sensibilidade está muito baixa Toma umas pilas Caralho Podia jogar essa ponte aqui Precisa de Uma fantasia Já tem Espírito de Espírito de MF ou Presente digital Infer Johnson Olha Porém Veja esse Vibrador Pornox Você falou que ela ligou? Veja essa parada Que está no Pornox Ela ligou Invertei Bem-vindo de volta Já está zero Esqueci de pegar o fósforo esquerdo Impressão digital, tira a foto Da onde que está? Vem cá, vem cá que a gente tira a foto Eu miro e vocês tiram a foto Eu peguei a câmera Ela está mexendo as coisas no chão Embaixo desse cara tem uma latinha Olha lá Onde? Aqui, espera aí Apaga a sua lanterna Está vendo ali na porta? Aqui não tem nada, eu não vou tirar foto Porta aqui, reto, reto aqui Reto na porta lá de frente Ali Aí, nessa porta aí Pessoal Pegou um tabuleiro em algum canto aí Tira a foto Tá bom Pegou E rolou uma interação Em algum lugar que vocês tiraram foto aí também E aí Tá Então Impressão digital Só pode ser um poltergeist Falei que é um poltergeist Estou ficando bom time Olá Vocês vão pegar o meu Doce Uhum Todo mundo colocou Pode colocar Vai, vai Vocês vão pegar o meu Doce desse fantasma Putão, né? Vamos pegar o meu Não Pegamos Chegamos E fez só O japonês e ela por cima Olha isso time, olha quanto dinheiro time 210 e 200 XP Olha bem, você está no nível 23 Olha, Hugo, você já tem a senha, né? Você tem o lugar Ué? Não, o... Não mesmo Não, eles vão fazer Game Night Uhum Eu fechei o jogo, eu achei que vocês estavam fechados Abra de novo Essa é a comunidade hoje em dia, quando você tem Steam e tal, você clica duas vezes e pronto Onde eu estou? Eu estou com 2172 de dinheiro É, era melhor ter ficado no Tinder, mano Fala, Marcelo Peguei Eu vou dar o personagem O personagem de quem? De O Roger fez o que? A Baxi Legal E a Marcela fez? Não, não falei porque é um Oxodon Não, é o Címico que eu falei lá Címico de Hybrid Ah, tem... Amador Sério? Só os Amador? Caralho Algum de vocês puxou o nível bem pra baixo Porque ele só quer dar o Amador pra gente Então vamos nessa aqui, já que é pra dizer o Amador Tá pronto aí, Tim Caralho Eu vou mostrar a minha tela pra vocês, peraí Mandei aí Mandei aí Tá dentro dele, viado Já temos um fantasma, então Tá dentro dele Ai Que delícia, cara Nem sei por que eles botam língua no personagem Se a gente nem abre a boca nesse jogo Nem quando morre Não, mas quando você tá falando VR É, quando você... Não, acho que quando você tá no VR E a boca mexe Vou pegar o livro Ah, peraí, como é que é? É, foto de fantasma Impaça o fantasma de caçar Isso é de Amador Estou de movimento Lindesmith, responde todo mundo Bom, vou seguir sempre É, Felipe, mas eu não... É... Eu já tô aqui Eu vou pra cima Eu vou pra cima Eu tenho... Olha aí embaixo Chave Eu achei um osso aqui no banheiro 9 graus aqui onde eu tô Tô achando que é no andar de cima Porque aqui tá... É, tá 8 graus aqui onde eu tô Eu acho que ele tá aqui onde eu tô Eu acho que é aqui na... Bem no meio aqui do lobby A escada pro porão bateu 8 graus Tá aqui Ah, então... Pode ser no chão E o bar da terra Aqui embaixo também tava com temperatura baixa É, aqui no porão tá safe Olha, tem um tabuleiro de Ouija aqui Ah, só perguntar dele Eu vou acabar aí Leva lá pra cima Porque eu acho que não é aqui não Pode responder em qualquer lugar da sala o tabuleiro de Ouija Hum... É aqui ó Deu 3 graus aqui ó Apontando pro... Pro chão aqui ó Acho que ele tá aqui Onde tá o IMF aqui no chão Deu 1 grau 2 graus Eu não tô ouvindo vocês Bem na saída do sótão Do... 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 No... No dupendo do dadelão de Ouija Eu vou falar com ele Caralho Esqueci de deixar o livro Eu sou muito burro Pera aí Ó, um quadro... Ah não, tabuleiro de Ouija Então, andar do meio Temperatura... Temperatura baixa Deu menos 2 graus aqui Ta saindo bafa da minha cara Caralho Sim, deu Já não preciso mais do termômetro Pegar o incenso Já tirei foto do coleiro e já tirei foto Peguei o osso também Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui também Tira foto, tira foto! Tira foto dela, tem que tirar foto dela Barulho daqui de fora, velho Tem que tirar foto dela Primeira atividade, atividade tá oito, atividade tá alta, cuidado Atividade tá alta, cuidado Tem tempo ainda, tem dois minutos, ninguém chamou o nome dela É, relaxa Caiu pra zero A porta não fechou Eita, apareceu Entra lá e tira foto, rápido Ela tá lá Eu tô sem câmera, tô sem câmera Tô com a câmera de gravar Foto aqui Ela? Tinha uma sombra bem ali onde tá as coisas no chão Eu vi ele Mas Tava com a câmera de gravar Apareceu Tá Can you talk? É, cês tão junto né Can you talk? Can you talk? Can you talk? Can you talk? Ela responde a todos Ela responde a todos Pronto Pode colocar Pode colocar Spirit Box Temperatura abaixa Spirit Box Pode ser Demone, Mery ou Wraith Joguei Demone Precisa de escrita fantasma Mer Precisa de Orbe E Wraith Precisa de impressão digital Aparentemente não tem Eu vou levar a câmera aqui Eu vou levar a luz Tem que levar a luz Porque já tem Orbe já tem a câmera aqui E o caderno já tá no chão Como é que tá o nosso incêndio de nossa facilidade? Tá boa Tá bem boa Nossa facilidade Sem impressão digital por enquanto O caderno tá escrito ou não? Ela tocou na porta várias vezes Eu tô olhando a porta Eu tô olhando as portas também, não vi nada A sua lanterna não me ajuda a ver Eu tô usando a depressão digital Linha, 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 Linha Linha, 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 Linha Linha, Linha, Linha Ela fechou a porta Foi ela ou foi eu? É eu? Você viu a porta Abre a porta Abre a porta, por favor A Sfixion ainda não sumiu, ela mexeu em alguma coisa Ela jogou o bagulho no chão, olha Apaga a lanterna que eu não consigo ver a impressão digital se você está com a lanterna bem em cima Apaga a sala pela sala, para ver se ela deixa pegadas Ela apareceu Eu tirei foto, mas eu não vi nada Ela apareceu por favor, né? Sim Deu barulho no coração Minha foto contou como fantasma É, contou mesmo Eu não achei impressão digital Ela derrubou o quadro aqui Ela derrubou o quadro aqui Vamos ver se contou como interação Mas o crucifixo não pegou ainda, galera Acho que ela não começou a caça Mas não deu 10 ainda Não, é mesmo quando dá 10 Muitas vezes dá 10 e não dá caçada Porque olha só como está a sua sanidade Sanidade está pra caramba Tem que estar 50 para baixo De qualquer jeito a gente ainda não sabe quem que é, né? Ela interajou bastante Eu não achei impressão digital Então, é impressão digital Ou... Ela não escreveu ainda Acho que ela teria escrito porque Colou o Speedbox A gente não viu a fantasma? Não, então eu mudei a câmera agora para ver Eu mudei a câmera agora para ver se aparece O que é o chão da escada ali tem? É chão da escada? É pegada Ou não? É só brilho Acho que é só brilho, né? É só brilho, não dá para ver pela câmera Olha, ele passou ali no corredor Ele acabou de passar no corredor Ela está ali naquele lugar mesmo que aparece Pode tirar foto sem querer Caralho Leva um incenso lá e joga também Taca fogo no incenso e joga lá Espera aí Uma pessoa tem que tentar ter reagido com ela Me pariu Me peça o fantasma de caçar o crucifixo Você vai ficar mentindo o saco dela Até baixar o... Até o crucifixo sumir É, tem que baixar a sanidade o suficiente Para começar Fala com a luz apagada É Linda Smith Fala com ela Vai falando com o nome dela Ah, Spirit Box? Spirit Box falou 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 Penso parece uma chaminé ali, não? Foda aqui Não apareceu nenhuma obra fantasma mesmo Não, e nem escrito Eu acho que o mais fácil Quer dizer O mais certeza Seria impressão digital agora Só que Precisa ir lá Vocês foram no quadro? Que caiu? Tem impressão digital no quadro? Sim Não, não tem Mas nem sempre fica É... Vocês espalharam o saco no chão, né? Uhum Procura por pegada E fecha a porta que vai lá para baixo Joga um inciso no chão Joga um inciso no chão Eu já joguei um Esse aqui é outro que eu diria largado aqui dentro Tem uma lanterna aqui de... Outra violeta Se precisar Tem duas Ela só responde no Spirit Box Mais um Eu ia levar outro... Uma luz Outra violeta Ó... Demônio não é porque não escreveu Orbe fantasma não rolou no armer É que as vezes a câmera não tá na posição adequada pra ver o Orbe fantasma Tem isso Ah... Mas eu botei nela, velho Tá bem Não, acontece Eu vou pegar outra câmera pra levar ela pra dentro E o Rafe... É impressão digital, velho Eu acho que é o Rafe Imagina o que é a impressão digital Mas a impressão digital é mais difícil de cá O Orbe fantasma já deveria estar aparecendo E o caderno... Opa, acho que tem alguma coisa no caderno Eu posso olhar ali Ela tá mexendo aí Ela tá mexendo aí Ela tá mexendo A atividade tá em 1 Eu acho o caderno mexido Caderno escreveu Tá escrevinhado Caderno escreveu, tá escrevinhado Caderno escrevinhado Caderno escrevinhado Caderno escrevinhado Tem um demônio Demônio? Demônio me ataca, filha da puta Fudido do caralho Cara, só que tem mais item Você quer morrer? É porque tem o crucifixo aqui Ele não vai atacar Esse é o único objetivo que falta Vai lá, alguém fica chegando ele em cima do crucifixo Legal que ele falou hello Hello É eu Ah Qualquer pessoa Qualquer pessoa falar ele fica xingando Eu vou passar um bala e você não vai ser perdoada Vai lá, Fifa Sua reação é mais engraçada Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Qualquer pessoa Ele não vai nascer Tá com o crucifixo, ele não vai nascer Até ele cagar com o crucifixo Já rola, a gente já viu isso acontecer E fica com... E fica com... E fica com a nossa lada Ele vai gastar as duas cargas dessa bossa de uma vez só e ele vai atacar Não acontece isso Ah é? Tá bom Acontece sim, eu tava lá Eu já vi É, eu já vi Vai logo seu pano de cuzão Ah meu Deus Ah meu Deus Vamos lá Vem Cadê minha lâmpada forte Cadê minha lâmpada forte? Mas os quatro tão mais ai dentro Cadê a lâmpada forte? É, mano de fudê Eu quero mais lâmpada Dá uma... Dá lanterna ai Ah tá comigo, esquece Ele responde todo mundo galera Então pode ir em grupo ai Fiquem tranquilos É, vamos em grupo Vambora Calma Vou jogar mais um crucifixo aqui mais no corredor Linda, show yourself, please Linda Linda Smith, show yourself, please Linda Smith, show yourself, yeah 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 Show yourself, show yourself Ah! Fala assim, kill, kill, sei lá, qualquer coisa Piraia Puta Tafada é uma lavada Mas aí você tá lojando, você não tá xingando? Eu não sei que você ainda tá aí Não, não, não tá acontecendo nada A atividade deu um pico de 10 hein galera E agora voltou pra zero Não, não, mas eu não tá fazendo nada Ele tá... Ele tá falando... Spank... Spank me, please Spank me, please Spank me, please Apaga a lanterna de vocês Apaga a lanterna de vocês Quem tá comentando sobre Spank me, spank me, please Hello, hello, Linda Smith, spank me Drop me, please Drop me, please Ele tá abaixando, agora ele tá abaixando a sanidade Linda Smith, show yourself, yeah 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 Continua, continua, continua Eu não sei que você ainda tá aí, eu acho Linda Smith, hello, hello Eu não quero saber de hello É Linda Smith Você está de Brincation comigo? Você está de Brincation comigo? Hello Linda Smith Eu já dei a dica de cantar roupa nova, ninguém quis Eu não conheço roupa nova Linda Smith, eu cheguei aqui pra cometer o cu Nossa, sai daqui Japão Linda Smith Linda Smith, você tem voz nova Linda Smith, troca comigo Linda Smith, onde você está? Linda Smith As duas cruz estão no chão ainda Love me Ela desligou Linda Smith, você matou? Estão com dois cruz fixos, por isso que nunca vai aparecer Who did you kill? Não sabe o que eu tava pensando, eu acho que Esse sal aqui, esse sal aqui foi pisado, né? Aham Eu já tirei foto Who is your victim, bro? Paga a salva de Deus Ai, tá piscando Vi ela no corredor Trancou a porta Atividade 10 Atividade 10, trancou a porta Já foi, já foi, já foi Ela tá aqui Ela tá aí Eita porra Olha, olha, olha Olha Me matou Filha da mãe Como que ela te matou? Se tava no... Ela nasceu na cruz Nasceu velho Caramba, Japão foi cobrado Eu não entendi essa porra Valei pra vocês Crucifixo Eu sei o que, crucifico Não tá aí, cara Mas eu vi que você não pula Paga a salva de Deus É, o crucifico agora Que engraçado É, a gente tá precisando Atividade 10, atividade 10, por favor Ela tá aqui, olha Ela tá aí, senta porra Olha, olha Olha Ela olhou pra mim Eu acho que ela não gostou Que eu fiquei enchendo o saco dela, né? Eu não sei Que 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 eu não sei Pra mim aconteceu a mesma coisa Bugou Estranho Bom Acho que o bicho bugou tanto o esquema lá do crucifixo que falou assim Não quer saber se não merece ganhar Vocês não confiaram Um só era o suficiente Quiseram dois dos dois Um anulou o outro Nossa eu acho que foi bug mesmo que não Não acho que foi bug Certeza que foi bug Contratos Esse aqui é amador Profissional é esse mesmo Químico, coloca a pronta aí Não mexe Vem meu querido Vem cá Vem cá Vem cá Segunda pessoa Ellen Thomas Fala com todo mundo Incenso EMF Testemunhar Ellen Thomas Vamo lá Todo mundo pronto? Fui Humm Acho que o meu chapim mesmo não tá aí Eu ia parar a parada aí Espera um pouco Espera um pouco Espera um pouco Eu esqueci minha lanterna É chave Já peguei É a mesma casa Opa, já cheguei com ela jogando coisa em mim lá de cima Vamos lá pra cima Gostei que mal cheguei ela já jogou alguma coisa em mim Quem gosta de você é o que todos nós queremos Obviamente Ela recepcionou com muito carinho Osso no quarto do bebê Quem tá com... Quem tá com a câmera tá no rosto Tem um osso no quarto do bebê Quarto do bebê fica em cima tá? Quem não sabe Quarto do bebê fica em cima tá? Quarto do bebê fica em cima tá? Ó, o celular tá no chão Aqui ó O celular normalmente fica em cima dessa parada e tá no chão Ah, lá embaixo Deve contar com uma interação Ah, lá embaixo Dez graus Ela tá embaixo? Deu dez graus aqui embaixo Tá, eu vou pegar uma câmera pra tirar o quarto do rosto Acho que foi na escada Na escada? É, dez graus aqui Nove graus no corredor É, mas aqui embaixo tem quatorze Dez... Nove graus pra cozinha Cozinha, vem aqui ó Não, é aqui Vem aqui ó Vem aqui ó Mesmo lugar Vem, minha querida Vem aqui ó Vou pegar mais coisa Tá comendo canja de novo, Japão? Sim Parado em canja do caralho, filho da puta Fudido Tem uma receita especial de canja Fazer uma sobre nós Deveu no livro Escreve o que? Desenho da sua mãe Tá É sério Parece a genital Ah, tem que fazer o que? É... Incidente já foi? MF? Tá lá no chão já Tá, mas acho que tem que tá com... Tem que tá com alguém Tá ligado Eu vou tirar foto do osso e pegar ele Tava no quarto do bebê? Tava Hum Tem que colocar mais... E aí Você abriu a água aqui? Abrei Estou recebendo fumaça da minha boca? Três graus Cinco graus Vem aqui Três graus Três graus Vem aqui, quatro Tem Horv aí? Alguém que está no carro? Ah, estou indo para o carro agora Tem que colocar mais câmera Ah, não está aparecendo ainda Nenhum orb Apaga a luz Para ver porque atrapalha Não está aparecendo Vou colocar mais câmera Tem que pôr uma na cozinha Você está levando? Sim, eu vou pegar Vou pegar uma Eu levo lá então Ele está passando ali Peguei a Spirit Box O que que já deu? Só escrita fantasma? Por enquanto Só escrita Apareceu uma Orbe fantasma Acho que o maior carro Orbe fantasma? Deu Não Pode um Não 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 É, o EMS dá pra ver aqui pela câmera. Qual o nome da pessoa? Helen. Helen Thomas. Helen Thomas, can you give us a sign? Helen Thomas, give us a sign. Ela fala com todos? Leandro. Ela fala com todos? Can you talk? Sim, responde com todos. Would you like to talk? O EMS 2. Did you kill? 2 na cozinha? Não, não coloca só assim. Coloca nas passagens só. É, então. É onde a cama tá passando. O EMS 2. 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 O EMS 3. Que forma? Portanto? O EMS 4. O EMS 2. O EMS 3. 1, 2, 3. Show me a sign. Turn on the light. Alguma coisa no chão. Can you turn on the light? Are you angry? What's that? You want to sleep? You want to sleep? I'll respond. Ah, fuck! 5! 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 Are you angry? Estou fazendo um link de puta merda, nossa senhora Putuco, Japão O que deu aí? Assombração Olha o link Olha o link Eu estava na tua frente ainda Mano, ela virou assim, ela apareceu no meio de vocês, estavam passando, nossa Se você ver eu até viro para o lado, porque eu dei um tremelico aqui Pera aí, deixa eu ver se consigo jogar outro, você tem que... Pera aí Todo mundo colocou assombração? Eu vi Colocou assombração, Japão? Uhum Pera aí Velha do caralho, foi ótimo Pera aí Pera aí, coloca a assombração que eu vou fechar aqui Deixa eu ver, acho que... Tá funcionando mal com esse clipe Mano, o mouse foi parar lá no inferno Eu também Pera aí Pera aí, galera Welcome back Vai comer? Olha, 210 de dinheiro, Tim A gente está ficando muito bom, Niko Eu já estou rindo, vendo o clipe Calma 200 de XP, caramba 1 2 2 2 2